Salve, salve! Nesse vídeo eu vou pegar desafiante na nova temporada 41 da arranqueada do Free Fire E não só isso, vou pegar desafiante ao mesmo tempo, vou passar a estratégia que eu tô usando pra você que tá muito boa Completei essa jornada pegando desafiante praticamente sem perder ponto nenhum E ainda tô vestido de boot pra enganar aí a galera, vai ser engraçado O que que ele tá falando com o Gamer? Seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade E não precisa se arriscar, cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz, tem um programa de afiliado Onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Inz, olha aí, rapaz E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire Então corra antes que acabe porque é limitado Com mais de 50 jogos pra se divertir e ganhar, esse é um app líder Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, vou tá adicionando no Free Fire Vem jogar comigo, não perca essa Primeira coisa que eu começo fazendo é caindo aqui em Rina Vilas, beleza? Já ia falando do Riverside, enganado Calma que tudo vai fazer sentido, beleza? Ó, eu tô caindo aqui, é por um... tem um motivo Eu tô... ó, ó, nessa estratégia que eu tô usando aqui Foi uma estratégia que eu criei praticamente recentemente, beleza? Na verdade, ela é outra estratégia que eu tava usando Mas aí eu mudei um pouco ela Pra ficar mais segura Pra ter menos chance de perder ponto Porque eu perdi... eu perdi ponto em uma partida Fiquei assim, ah, tá errado isso aí Não quero perder ponto em nenhuma partida Beleza, ela ficou mais segura Então eu caio aqui, né? Eu caí aqui em Rina Vilas E aqui, rapaz, é pegar item e tentar pegar kill Beleza, se tiver alguém aqui, é a hora de pegar kill É essa, rapaz, essa hora aqui do começo É hora de puxadão Pensei, gente, pega kill Então comecei a avançar ali pra frente Pra ver se eu achava alguém, né? Até agora que eu tava vendo ninguém A galera tava todo escondida Cada um aí no... 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 na sua toca, beleza? Então eu não achei ninguém Foi acabando ali o tal do... ressurgir, né? Tá vendo ali aquele coraçãozinho que tá piscando vermelho É porque tá acabando, rapaz Então daqui a pouco a gente não pode mais ressurgir E o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pra água É, é, meu irmão, sou malandro Rapaz, pra pegar desafiante vale tudo, rapaz Beleza, então Pra ficar seguro 100% seguro Vim pra água Por quê? Aqui na água não tem ninguém Aqui na água eu vou ficar seguro E eu vou garantir muita posição Porque entrei na água Com 40 vivos Meu amigo, essa é a parte mais arriscada da partida Ele pode ficar menos arriscada Me taco no meio do oceano, rapaz Tá ligado? Ele não tô nem aí Fico lá Beleza? Então é o seguinte Então aqui E agora eu tenho uma rotação Pra ir lá Pra mares elétricos Mares elétricos Mas isso também depende da safe Isso depende da safe Então o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu caio ou em mares elétricos Pra depois que eu ressurgir Pra depois eu vim pra água Ou eu caio e na village Pra depois eu vim pra água também Entendeu? É tudo essa mesma água aqui, rapaz É tudo essa água aqui Entre mares elétricos e na village Tá entendendo? Essa água é a melhor que tem E é pra essa que eu venho Pra ficar seguro Olha lá Tá vendo? Mares elétricos Vai ficar no gás Então é pra lá mesmo Que eu vou Eu sigo onde o gás tiver Rapaz Já se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Pra não perder Nenhum dos próximos vídeos Nenhuma das próximas estratégias Insanas Que eu tô É que É atualizando, né? As estratégias Deixando elas cada vez melhores E passando Pra você Só O que tem de bom Do melhor Beleza? Então é o seguinte Aqui a gente Vai nadar, né? Aqui não tem segredo Nada Peixinho Nada Daqui uma hora A gente chega lá E o gás O gás é vindo E o tempo É nosso amigo O gás e o tempo Quanto mais tempo Passa aqui pra mim Melhor Vinte e oito vivos Cara, é muito bom Beleza? Vinte e oito vivos E Vai descendo E vai descendo E a partida tá bugada Se você quiser aprender Como bugar a partida Isso aí é papo Pra outro vídeo Outro vídeo aí falando Como é que eu tô bugando Partida Fazendo ter vinte vivos Na primeira safe Beleza? Mas é o seguinte Vinte e sete E vai descendo E cada descida Eu comemoro Isso Isso, rapaz Vai Vinte e sete Vinte e seis É quando vai descendo Vinte e cinco Cara, isso é a melhor Corra de se ver Olha lá Então, meu Aqui, enquanto a gente Quando a gente chegar lá em Maris Já vai ter vinte vivos Vinte vivos Eu praticamente já não perco Mais ponto, meu irmão Então eu saí lá De lá E aí na village Com quarenta vivos Chance de perder Quarenta, cinquenta pontos E vou chegar ali Depois da água Né? Depois da água Totalmente de boa Sem mais Trânsito De perder Pô, tô aqui Beleza E tu nesse momento Todo que eu tava na água Eu tava seguro Rapaz, é stonks Não é stonks Não fala se a estratégia Não é stonks Ah, calma Mas se alguém Vim pra água Muito dificilmente Alguém vai te achar Na água Se você estiver Nadando por aí Beleza E principalmente Se você estiver longe Agora normalmente Se você estiver perto Não vai ficar perto Da terra não Rapaz Vai ficar longe Mas fica bem Bem isolado Né? Se você for ficar parado Aí, ó Nardei de Indo na village Pra mares elétricos Olha isso Meu amigo Rapaz Nesse nível aqui Eu tô vendo no peixe Só pra pegar desafiante Que que a gente não faz Pelo desafiante Hein, rapaz Ainda mais nessa temporada Quarenta e um Olha Mais elétrica Agora É pra Eu pegar algumas coisinhas E principalmente Pegar um carro Pra meter meu pé Desse gás Meu irmão Preciso de um carro Do carinho De uma motinha Qualquer coisa Desse jeito Aí vai ficar Vai ficar Aqui Pro caro Pegar O seu desafiante Mas é o seguinte Eu vi que o gás Já ia pro segundo Aí assim Eu fiquei em dúvida Eu vou ali pra frente Direto Pra safe Eu vou Procurar carro Carro e mais elétrico Mas não Fui pro rumo de factório Por quê? Porque se rumo de factório Olha lá Meu irmão Carro Aquela Ferrari O rumo de factório É o rumo Do mapa Que praticamente Tem mais Spawn de carro Meu irmão Aqui tem Spawn de carro Em todo lugar Se não tivesse Nessa pista Ia ter na pista Da frente Se não tivesse Aqui Ia ter Ali do lado Da factório Ou do lado Ou do outro Beleza Do dois lados Da factório Tem spawn De carro Tem spawn E cara Olha lá Tá vendo aqui Do ladinho Tem um carro Do ladinho Na direita No mapa Marca o carro Então o cara Tem carro Pra todo Quanto é o outro Ali na pista Na direita Meu irmão Já era Fica a dica Fica a dica De rotação Muita gente fala Kawan Muita gente não Não é um cara Um cara falando Kawan Mas a estratégia É a mesma Se você achar A estratégia Meio parecida Com a outra Se liga na rotação Porque a rotação Sempre vai ser diferente Beleza Se você tá vindo assistir Até falar Calma Eu já uso Essa estratégia Mas É muito importante Você assistir Por causa Da rotação Todo vídeo É uma rotação Diferente Todo vídeo É uma coisa nova Pra você aprender Uma rotação Você tem que ter Várias rotações Em mente Beleza O que é rotação Calma É pra onde você vai Tipo você vai cair Eu caí na village Fui pra mares Isso aí é uma rotação Você pode cair Em clock E ir pra factory Outra rotação Então todo vídeo Eu tento fazer Uma rotação Diferente Pra não ficar repetitivo Eu sei que a estratégia Pode ser parecida Mas a rotação É novo Então beleza Se você só vai vir Se você estiver achando Repetitivo Se liga nas rotações Beleza E vai botando Rotação No seu repertório Se você for da rota Falta quantos pontos É bom É bom Porque a estratégia Não falha Presta atenção Você tá vendo Que eu tô subindo Pelo lugar Que a safe Tá mais fina Tá vendo Que eu tô subindo Pelo lugar Que ali O gás Tá mais perto Da linha branca Exatamente Você tem que fazer isso Isso é um truque Botacionado tranquilamente Sempre Cara Pegue isso Sempre Venha pro lugar Que o gás Tá mais perto Da linha branca Beleza Que o gás Tá mais perto Da safe Meu amigo Quando você entender Isso aí Você começar A toda safe Você fizer Essa mesma rotação Vai pela Pelo lugar Que tá mais perto Da linha branca Vai pelo lugar Que tá mais perto Da linha branca Que o gás Tá fechando Mais devagar Você vai dominar Esse jogo Você vai dominar Todas as safes Beleza Não vai ter safe Que vai te trolar Não vai ter safe Que vai te parar Olha o seguinte Agora Parei pra analisar Você viu Que eu peguei Bem o cantinho Então eu pego Bem o cantinho Pra mim Não tem essa Eu pego o cantinho Beleza A não ser que Seja não aberto O cantinho Se for não aberto Eu não vou Não vou ficar aberto Pra querer tomar Para se encurralar Virar sanduíche Nada Nada não Eu que nada Olha lá Você tá vendo Que lá Nessa nova safe Não tem cantinho Beleza O cantinho lá É Eu não tenho O cantinho é aberto É no meio da aberta Eu não vou Não vou ser doido Doido que vai Eu não vou não Beleza Mas Tem Logo mais perto O celeiro O celeiro é muito bom Pra você ficar lá em cima Ainda mais Quando você tá com a troca Meu irmão Aí O desafio está chegando Rapaz Nove vivos Ó Quando deu dez vivos Eu não vou mais me esconder Tanto tal que Vem pra cima Vai tomar Vai tomar nos coros Nessa troca aqui Beleza Eu não vou ficar Eu não vou ficar me escondendo Com dez vivos Não Mas Você tá vendo Que eu tô na maciota Por quê? Porque quanto menos Vivo tiver Melhor Beleza Quanto menos tiver Melhor Colocar isso aí É discutir Deixa o like Beleza Por quê? Porque se você deixar o like O YouTube Vai entender Que você tá gostando Do vídeo Se você estiver gostando Claro né Se você não estiver gostando Pode deixar o dislike Também Mas se você estiver gostando Deixa o like Que o YouTube Vai saber que você gosta Eu vou saber Que você gosta E eu vou trazer Mais vídeos Desse tipo Especialmente Pra você Beleza Olha Tinha um ano Vim de bocão Eu fiquei com medo De atirar Aí eu meti bala nele Só que ele não tava Mais de bocão Beleza Aí eu vim Por a porta do celeiro Olha a surpresinha Tu subiu Tu sai do meu celeiro Rapaz Tu sorieta Vem aqui Vem Oi Quase que eu tô Com o trago Os nada Na cara Olha a briga De briga De trago Com o trago Falquê Tô explodindo Tu é doida Briga de trogo Com o trago Olha Olha essa arma Bota um fogo Muito louco Aí eu percebi Que ele já tava Até se não fosse Meu fone Eu tava Olha Essa arma É muita pelona Até depois De ser nervada Trezentas milhões De vezes A trogo Ainda É das melhores Aí começaram A me bombardear E essa é hora Da treta Chegou no final Não tem segredo Na verdade Tem segredo sim Viu Porque você precisa Tá No melhor Posicionamento Você fala de posicionamento Vem ver o que Que eu fiquei na safe Beleza Eu tô na safe Eu tô com o melhor Posicionamento Eu tô na safe E uma das únicas Mas na verdade O melhor posicionamento É o cantinho De uma casinha Que eu tô vendo ali Você tá vendo ali na safe Um ponto do rato Só o cantinho Da casinha ali Pois então É melhor pra sobrever Mas aqui de cima Tá muito bom Meu irmão Tá muito bom Alguém que subir aqui Vai tomar trogo Vai tomar trogo Os alas nos cores Aí meu irmão Aqui É só esperar Só esperar E claro Dá uma olhada Pra ver se não tem Bobão Embaixo O bobão ali Foi pro chão Cadê mais galera Cadê quem foi Que levou aquele Bobalhinho Opa Ô senhora Double Vector Vai tomar Vai tomar A minha De bomba De fogo Aí pra você A senhora Pra torrar esse gelo Aí né Torrar o gelo Para o fogo É a fraqueza do gelo Derreteu Foi tudo Agora tome bomba Toma mais gelo É gelo É fogo Prefair É muito louco Beleza Não pergunto O negócio é assim Eu não saio Da minha posição Eu não saio Você Eu vou Atentar o solto Mas daqui Eu não saio não Ele tem um doido Em cima de mim Vai Ele não é assim não Meu irmão Ele tá em cima Do celeiro aqui Rapaz Em cima do celeiro Você não vai Ficar pensando besteira Beleza O cara tá em cima De celeiro aqui O outro tá embaixo Você nota que eu Eu já peguei O posicionamento Dos dois Se eu já tem O posicionamento Dos dois Já tô muito Na vantagem Eu posso ficar Tranquilo aqui Não tô tranquilo Porque o doido Que tá em cima Pode descer Qualquer hora Mas eu acho Muito difícil Ele descer direto Pra essa janela Aqui Né Provavelmente Ele não vai conseguir E o que tá embaixo Se subir Vai tomar Vai tomar Meu irmão E Olha 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 Seu safarinho Você tá tentando Pegar a kill Aí né Rapaz Tô Sai fora da minha kill Na verdade Com o kill Eu não tô Eu não tô Nem ligado Rapaz Meu irmão Pode fazer kill Aí o importante É o boia É o boia Se eu fizer o boia Aqui Com pelo menos Duas kills Claro né Que vai ficar Eu e mais um Se alguém Fazer a kill Aí eu faço a kill Do que sobrar E já era E é desafiante Beleza Ah se você tá notando Que eu tô falando Um pouco pra baixo Beleza Assim um pouco Né Mais calvo É porque tá de noite Tá de quarta de madrugada E eu não quero acordar Os outros vizinhos Né Meu amigo Chegou a hora Como eu te falo Ai Ai Macafaresta Olha aí Rapaz Se desce aqui Pra você Vê como um homem Ai O bicho Vai querer ver Eu mesmo Calma aí Agora É movimentação Toma Se você botar Suiu Também tá Com vontade Suí na sua cara Tomou 51 Fera Tô na vontade Subiu Que é isso Eu tô muito ruim De mira para não Bicho É a mira para O jogo O jogo Tava em sabota Mira para não Puxa Bora Subiu Pulou Ui Aba Bora Vamos Desafiante Beleza Pegou mesmo Será Não sei Será que Será que Deu tempo Para pegar Será que Será que Deu certo É elite Aqui não dá De saber É no lobby É no Vai vai Ufa os tambores Ih Já vi Pega meu irmão Desafio Agora Clica nesse vídeo Na sua tela Pra você ver Mais dica Que vai te ajudar Bastante Beleza Tô esperando lá E bora Pra cima Fui